E vocês, você falou que tem um grupo aí de aproximadamente 10 pessoas, então, que são hoje a Soprap. Isso. O que vocês fazem efetivamente hoje? Então, hoje nós temos em torno de mais ou menos uns 40 animais em lares temporários. Então, esses animais a gente tem que alimentar, tem alguns que são debilitados, que são renal crônico, que precisa comer uma alimentação diferenciada, precisa de atendimento, precisa de exames, volta e meia estão doentinhos. Esses animais a gente precisa castrar, a gente coloca eles para adoção e a gente faz vários resgates também ainda. De animais atropelados, tudo que precisam passar por procedimentos. Então, é cirurgia, são exames, raio-x, alimentação. Tudo isso a gente continua fazendo, né? Entendi. E aí vocês têm essas parcerias com veterinários, clínicas que ajudam vocês, fazem um preço melhor, como que funciona? Isso. A gente tem parceria com algumas clínicas, né? A gente consegue castrações mais em conta através do nosso grupo desses animais que estão sobre a nossa responsabilidade. E cirurgias, tudo, é através dessas parcerias que a gente tem. Tchau. 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 Tchau.